e essa brita aqui ó para carregar todinha entendeu essa brita aqui ó é aqui para Israel aqui ó para da pracinha aqui ó entendeu essa pracinha aqui para Israel entendeu aqui essa brita aqui todinha aqui ó para carregar todinha tá vendo olha o tom de brita para carregar entendeu aqui é o que vale uns 300 conto mas o cara não quer pagar tem brita demais é carregar e espalhar ela entendeu tá vendo aí um monte de brita aqui é para carregar botar no quintal dessa casa aqui lá no quintal do fundo aqui ó entendeu o rapaz aí trabalha para ele aí é para Jorge é para carregar e botar no quintal todinho espalhar todinho esse quintal aqui ó tá vendo esse quintal todinho aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui aqui perto de Israel aqui ó aqui perto dos irmãos unidos aqui ó entendeu material de construção aqui perto de Israel essa pracinha aqui na pracinha essa praça aí a praça aí a praça aí para Israel aí ó pertinho ó tá vendo essa brita aí ó isso aqui fala uns 300 conto é muita brita aí tem brita demais para carregar ela espalhar todinha beleza manda um vídeo aqui agora aí ó muita brita aí tá vendo aí